Música Pelo sétimo ano consecutivo, a bela cidade de Araxá, aqui em Minas Gerais, cediu uma etapa da Copa Internacional de Mountain Bike Cross Country. Esta é a primeira de três etapas, a segunda etapa acontece na cidade de São Lourenço, também em Minas Gerais, e a terceira etapa em um outro formato, Mountain Bike Cross Country Maratona, em Congonhas do Campo. As competições são válidas para o ranking internacional da UCI, União Internacional de Ciclismo, na classe 1. Música Neste ano, nós tivemos uma novidade, uma prova de Mountain Bike Cross Country, no formato de Short Track, um circuito curto, valendo uma passagem para as duas categorias, masculino e feminino, para os Estados Unidos. Música Estamos em Araxá, cidade maravilhosa, o Tauá Grande Hotel, que nos oferece total estrutura para realizar um grande evento, os atletas adoram isso aqui, atletas de 14 estados estiveram presentes, mais atletas vêm a cada ano, porque sabem da estrutura e da prova, e realmente ela é diferenciada em relação a todas as outras. Você sabe, na verdade, eu vi essa organização, o Rogerio e sua equipe, eles realmente se passaram um pouco para esta corrida, eu sei que esta é a 7ª vez aqui, nesta particular venue, então eles estão ligados, estão emocionados, estão divertidos, eles estão ótimos trabalhar com, são muito profissionais, eu definitivamente quero voltar de novo e de novo. Pois é, estamos aí para mais uma temporada, aberta aqui na Copa Internacional, uma temporada que promete muito. Essa etapa de abertura gera muita expectativa em todo mundo, é um percurso muito bacana, é uma das, posso dizer, a melhor prova do Brasil, tem várias subidas técnicas, descidas também, bem técnicas, eu acho que tem que poupar bastante equipamento, porque tem muitas pedras soltas, e tem as partes de pedal, que é a linha onde há chegada aqui, que vai dar para ter um descanso, onde tem água para pegar, então tem vários, os circuitos é bem misto. Já é provado aqui, em todos os aspectos, tanto na resistência técnica, também você tem que ter tática de corrida também. Bem, eu diria que a melhor e mais difícil parte do curso é o figure 8 section. Você vai sobre um novo 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 bridge, então você vai dar um pouco e um pouco, e fazer alguns técnicos, ruxos, rápidos, 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 um monte de três, arros pointing down, um monte de chicanes, é fácil, é divertido, é divertido. É um circuito que me agrada muito, porque tem várias partes de velocidade, isso sim, que você consegue manter uma cadência boa, manter um ritmo legal, é uma característica minha essa. Então acho que é por isso que eu sempre ando bem aqui. Isso não quer dizer que eu vá vencer hoje, a gente tem os pés no chão, sabe dos adversários, o pessoal que está vindo do Sul-Americano. Sempre foi uma prova muito disputada, acredito que é uma competição que todo mundo deseja vencer. Estou na expectativa de levar mais essa vitória para casa, e abrir a temporada com gana, com força, rumo aí à classificação para os Jogos de Londres 2012, se Deus quiser. E é isso aí, agora é se preparar, focar bastante, se concentrar para fazer uma boa largada, que depois são seis voltas do percurso, e contar com a sorte e a torcida de todo mundo que está por aqui. Esse ano a grande novidade foi a prova que nós fizemos de short track no sábado, aproveitando a presença dos atletas da elite masculina e feminina, que iam disputar essa prova que deu um grande prêmio, que foi a passagem de volta para os Estados Unidos para disputar a última etapa da Copa do Mundo em Nova York. Em um momento onde no mountain bike cross country nacional, as provas mais populares são as provas de maratona, que são exatamente o oposto dessas provas curtas e mais dinâmicas, você acha que é um contraponto interessante esse tipo de prova, principalmente para a mídia, para a televisão? Com certeza, essa prova é uma prova que é fácil de ser televisionada, onde você vê que 100% do percurso tinha público, a galera gritando, e eu acho isso muito importante, o mountain bike em si ainda não é muito conhecido, quando você se fala em ciclismo, as pessoas já pensam em ciclismo de estrada, então não sabem o que é o mountain bike. Eu acho muito importante esse tipo de prova mesmo, porque a gente estando na mídia consegue mais patrocinadores, é uma prova que também dá-se maior disputa também entre os atletas, onde o público pode ver todo o circuito, toda a disputa, curva a curva, braço a braço, só que com pouco tempo de recuperação, quando você comete um erro, é muito difícil se recuperar. Querendo ou não, é o formato para que nós, atletas brasileiros, possamos estar adquirindo performance técnica para poder representar o país nas provas internacionais, então esse ligamento aí é muito importante, a gente estar lá fora junto com os gringos, tomando na cabeça ou não tomando, ganhando ou perdendo, o negócio é estar lá fora, ganhar ritmo de prova, ganhar técnica e brigar pelas melhores colocações. Uma prova disputada, eu larguei um pouco mal ali, meio acho que por conta da adrenalina, depois fui me recuperando, consegui passar a Ju numa parte de técnica, onde tinha umas raízes, peguei a ponta e aí foi só administrar até a linha de chegada. É, comecei legal, né, com o pé direito aí, eu que sou da Sub-23 fui convidado para essa prova, é uma prova que eu gosto bastante, por ser curta, e pura explosão, e bem técnica ali na parte das raízes, e aí consegui a vitória aí, estou satisfeito. Bom, com essa prova de short track, nós conseguimos atingir um objetivo muito interessante, que foi trazer o público para o evento, e principalmente para ter esse contato dos patrocinadores, das equipes e dos atletas com esse público que acompanhou a prova, que foi muito emocionante. Eu acabei de participar dos Jogos Sul-americanos, que foi realizado em Medellín, na Colômbia, foi muito difícil, o nível da América do Sul está muito alto, eu fiz um quinto lugar, foi uma prova muito disputada, e graças a Deus, consegui chegar bem aqui no Brasil, mas com um espaço muito curto, entre uma prova e outra. Acabei de vir do Sul-Americano, na Colômbia, onde tive um ótimo resultado, minha primeira vez no Sul-Americano, então, com a medalha de prata para o Brasil, fiquei muito contente. Essa é a minha sétima prova internacional na temporada de 2010, senti um pouco esse ritmo muito forte, estou vindo de uma série de seis provas no Chipre, todas as provas UCI, são provas fortíssimas, um nível técnico muito alto, alguns dos principais pilotos da Europa e do mundo, consegui excelentes resultados, somei 89 pontos no ranking internacional, voltei para o Brasil mais para me preparar para o Campeonato Pan-Americano na Guatemala. A gente está há duas semanas do Campeonato Pan-Americano, essa prova também vai ter uma importância grande em relação ao ranking da UCI, já que ela conta pontos na classe 1, que é uma pontuação alta. O bom resultado aqui acaba já ligando o Campeonato Pan-Americano na Guatemala, dia 11 de abril, para também ter uma boa classificação de largada. Nesse primeiro semestre, o principal objetivo é o Campeonato Pan-Americano, agora na Guatemala, espero fazer uma boa prova e sonho em voltar a ser o Campeão Pan-Americano na minha categoria. Dos principais objetivos de vários mountain bikers da nossa geração do Brasil, é a que nós teremos o Mundial Master por três anos consecutivos aqui no nosso país. Muita gente motivada, você na verdade nunca parou de competir, mas está com um novo objetivo, que é a busca de um título de Campeão Mundial Master. Bom, apesar da idade aí, a gente enfrenta uns adversários muito fortes, hoje mesmo aqui a Aachá foi complicado, eu estou vindo aí de um tombo, mas até que andei bem. O objetivo é em setembro, dia 12, é um título inédito, independente da categoria, eu acho que eu vou buscar esse Campeonato Mundial, mas eu acho que pela experiência aí, a pista é bem favorável, até setembro eu vou estar aí 110%, e se Deus quiser, vamos conquistar esse título. Se não for eu, que seja outro brasileiro. As pessoas acham que só porque Campeonato Mundial Master, ou correr na categoria Master, significa o ritmo mais lento, e na verdade não é. Hoje eu provei, eu senti essa prova, na verdade, do pessoal aí da Master, ficando em quarto colocado, não é porque eu tenho 10 títulos brasileiros que eu vou chegar aqui e ganhar, que os caras também treinam. Eu sempre falo, para ganhar um Campeonato Mundial hoje Master, você tem que andar igual a elite, não tem essa de ficar achando que vai trabalhar o dia todo e treinar à noite, tem que se dedicar muito. A prova inicialmente eu larguei em quinto lugar, e aí na subida ali do apoio, eu consegui ficar atrás da Roberta. Aí eu falei, ah, vou tentar ir junto com ela, e na segunda volta eu vou tentar acelerar. E foi isso que aconteceu. Erika Gramsciari na terceira colocação, indo atrás de Juliana Machado e Roberta Estopa. Líder feminino Juliana Machado, numa prova excelente, já se encaminhando para a chegada. Meu objetivo agora é provas mais curtas, de uma hora e meia a duas horas no máximo. Eu tenho paixão pela maratona, só que o que vai representar o Brasil em Olimpíadas, sul-americano, pan-americano, é XC. Então, agora o meu negócio é XC. Eu estou focada nisso e vai ser isso o ano todo. A primeira volta foi um start loop. O objetivo no start loop, na verdade, era se manter entre os primeiros colocados. Até tive chance ali de, de repente, disputar o ponto daquela volta, mas achei que era muito perigoso, porque o start loop era muito fechado. Primeira colocação, categoria elite, Rubens Donizete Valeriano, Robson, Henrique Avancini, Sherman. Dois elites e dois sub-23 vindo na mesma balada, usando da técnica do ciclocross. Larguei forte, o Robson largou também muito forte. Consegui passar eles, passei a primeira volta aqui no start loop, a primeira volta e primeiro. O Rubinho veio muito forte aí nessa prova, mas a gente andou praticamente junto. Comecei a andar forte a primeira volta, a segunda volta, a terceira volta, para ver como é que os adversários estavam. Nas descidas eu senti que estava abrindo deles, mas tinha muito trânsito. Eu consegui abrir 30 segundos na descida, só que tinha atrapalho na subida, os caras vinham e encostavam. E aí vem o líder, Rubens Donizete Valeriano, piloto técnico que desce bem. Olha como ele desce mais rápido que os demais. Esse ponto de circuito é um ponto interessante, onde a entrada e a saída da mata se encontram. Parti por tudo ou nada. Eu vim liderando praticamente a última volta inteira, o Rubinho na minha roda. Ia ser difícil dele passar, mas existia um lugar no meio do percurso onde dava para cortar por dentro, sem sair fora da fita. E eu dei um vacilo praticamente nessa hora, o Rubinho me cortou ali, e ele pegou a ponta e veio para o final. com a torcida da galera, o incentivo de todo mundo, e consegui atacar o Vantro no final, mesmo com o Câmbia, e levar a prova aí. Estou muito feliz com o equipamento, deu tudo certo. Agora é treinar para o Pan-Americano e descansar também. Agora é muito sucesso para todo mundo aí. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau